Fulano! Diz da noite Ela veio... Eu apareci na nossa casa com uma luzinha assim Ela gosta da ponta Que coisa! Não sei se ela tinha zinu na vodco Se está indo na vodco Não sei se ela tinha zinu na vodco Fais posicion Respondamai Ah! 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 E aí, trói, trói Toma Do lado E as caras Um cabinho gostar pra brincar de tênis Pra jogar tênis Pra cima Seu cachorro joga tênis E aí Vou jogar tênis Viu? 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau.